Fala galera, aqui é Ricardo Ventura, psicanalista e cientista comportamental com foco na linguagem silenciosa E você está no Não Minta Pra Mim, o canal que tem maior índice de acerto e análise, sim! E se você quer aprender o que eu faço, é muito simples Dia 3 agora de dezembro, nós teremos o 2º Congresso Internacional da Linguagem Silenciosa Imagina, um dia inteiro comigo pra você aprender, praticar, ter experiências Você vai se emocionar, você vai aprender, se divertir com outros especialistas também Outras pessoas que gostam de estudar, o que você gosta Então você vai ter um network, você vai passar um dia inteirinho na presença de pessoas como você Olha que legal, gente do Brasil inteiro já está se arrumando pra vir aqui pra São Paulo Pessoas de fora do Brasil também virão Então eu aconselho fortemente, já vendemos mais de 85% dos ingressos, tá? Eu segurei o primeiro lote até o final, por quê? Porque estava vendendo realmente com uma frequência muito boa, graças a vocês Mas realmente os últimos ingressos nós vamos ter uma virada de lote Então corra, eu estou te avisando já algumas semanas Corra pra você pagar o ingresso com o valor do primeiro lote Como é que eu sei onde é que eu consigo as informações de local e tudo mais, horários E mais informações em nãointapramim.com.br Barra evento, beleza? Dito isso, vamos analisar quem, 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 quem? Muitas pessoas me pediram pra analisar a Cheyenne, a viúva do Wilson, Vieira Alves Que foi assassinado agora, dia 25 de setembro Foi assassinado com um tiro Eles pararam num posto de gasolina, tava ele, a Cheyenne, a filha do casal Acho que mais uma, mais duas pessoas Ele abasteceram o carro, ele desce pra ir até uma loja de conveniência Uma farmácia ali de conveniência dentro do posto E na volta, uma dupla que tava de moto já esperando Essa moto estava lá há cinco minutos esperando Um dos rapazes, né, um dos assassinos ali, desce Chega muito perto, dá um tiro na cabeça dele E os dois fogem Então, essa foi a primeira bandeira vermelha Por quê? Porque ela diz assim Porque nós tínhamos uma rotina muito bem definida no domingo E naquele dia, nós paramos naquele posto Meio que por acaso Ele diz, ah, vamos aproveitar, vou abastecer o carro Pra que você utilize ele durante a semana E também vou comprar um remedinho aqui Então, como é que esses caras já estavam ali esperando? Alguém avisou? Alguém alertou? Que iria ter essa parada? Como é que foi? Foi uma grande coincidência As pessoas estavam ali e de repente Pô, olha o cara ali, olha o cara ali Pode ser uma coincidência? Pode Pode ter sido uma armação? Pode A gente aqui, como eu disse A gente não vai ser mãe de ná Não adianta você ficar achando que linguagem silenciosa Você vai ter uma aura especial de descobrir as coisas Simplesmente por olhar um vídeo Até porque esse vídeo é bem curto Mas isso me chamou a atenção Como é que esses dois elementos estavam já esperando a cinco minutos Neste posto? Alguém avisou? Alguém deu o start? Ó, estamos aqui? Ou eles estão aqui? É pra se pensar E tem outras coisas também que depois vão acontecer Que deixam essa história mais cabeluda Além do que o Wilson, mais conhecido como Moisés Olha que interessante A Cheyenne, ela foi já Tipo, acho que rainha de passista Rainha de bateria, alguma coisa assim Da Portela E ele era diretor por um longo período Da Unidos de Vila Isabel Em 2010 ele foi preso Por envolvimento com o jogo de azar Aqueles tipo cassino Aquelas máquinas Tanto é que até hoje Acho que ele trabalha com informática Então aqueles cassinos eletrônicos Aqueles caça-níqueis ali E foi comprovado, né? O envolvimento dele e tal Ele ficou preso dois anos Quando ele sai, aí que ele conhece ela Porque ela tá saindo da fazenda Ela fez esse reality show da fazenda E depois eles fizeram o reality show De troca de famílias E agora, dez anos depois, né? 2022 Já, ela disse que ele já tava fora do crime Ele já tava vivendo de outras rendas e tal Acontece isso E aí tem uma mensagem também Enigmática ali Que mandaram pra fila Nós vamos ver tudo isso agora E no final As considerações finais Deste caso Beleza? Tá, Cali Play Chegando aqui, pessoal Beba água Beba muita água E se você quer continuar recebendo esse tipo de material É importantíssimo que você faça os quatro passos Pra você se tornar relevante pro YouTube O que eu tenho que fazer? Primeiro, observe se você realmente está inscrito no canal Muitas vezes, por falta de atividade O YouTube tira a tua inscrição Então perceba se realmente você tá inscrito Segundo, aperte, habilite as notificações Aperte o sininho Antes, somente isso era necessário Pra que você recebesse as notificações aqui do canal Depois de 1.3 milhões de pessoas seguindo Você tem que se engajar Pra você se tornar prioridade O YouTube não vai mandar pra 1.3 milhões de pessoas Os vídeos novos Como é que eu faço isso, Ricardo? Dê like nesse vídeo Em todos os outros que você assistir aqui no canal E comente alguma coisa Nem que seja, como eu disse ali Sapateando os dedos no teclado Clá, 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 clá Põe um emoji Põe textinho, põe textão Não importa O importante é você se engajar Pra que o robozinho do YouTube Comece a priorizar os envios pra você Agora sim Taca ali e play Começo a transmitir os meus sentimentos Agradecendo por ter me recebido Ó, no início parece que ela tá bem derrubada Né? Você vê até com as pernas abertas Meio que derrubadona mesmo, né? Você vê os ombros Ela tava com uma respiração tipo Né? Tipo, caraca, tenho que tá aqui Falar com a gente Respirando Gestos apaziguadores A mão ali tava coçando ali Vamos lá Contando sobre o último domingo Que foi quando ele foi assassinado O que você lembra? Como foi? A gente saiu e ele falou Aí você vê que ela já começa Com as trajetórias oculares, né? Fazendo justamente ali o mapa mental dela Parece que ela lembra Algumas coisas ela vai buscar Outras coisas ela vai pro diálogo interno Ela tem essa mania aqui, ó De tipo Porque tipo incapacidade, incompreensão Tipo, ela tá lembrando E se sentindo impotente Em relação ao que aconteceu Algumas pessoas falam Nossa, parece que ela tá muito calma Ela pode estar sob efeito de calmantes De drogas ali, né? Pode, pode Porque realmente ela se mostra muito calma Muito linear Mas quando ela lembra Dos fatos mais contundentes Ela entra numa emoção verdadeira E tem um ponto só Que me chamou a atenção Vou compartilhar aqui com vocês Mas vocês vão talvez se surpreender Com essa análise Vamos lá Tá vendo? Tranquilo, linear Aqui são os meliantes Aqui com essa moto Eles chegam antes E parece que eles ficam escondidinhos Aqui atrás Esperando aqui atrás Aí ela vem aqui Pra uma sinestesia Você vê que ela foi fazendo conta Foi lembrando Você vê que ela começa No lúdico Aumenta o número de piscadas Vai pra lembrança Aqui no caso dela Do lado esquerdo De novo Incapacidade, compreensão Daqui a pouco escutei um barulho Aqui é o rapaz vindo, né? Ele vem dessa moto Encontra ele Andando aqui no posto E dá um tiro na cabeça dele Nesse exato momento aqui Eu abri a porta do carro e já saí Essa parte A princípio eu fiquei incomodado Porque parecia uma coisa muito fria, né? Contando uma história Ah, eu saí do carro E tal, não sei o que Né? Tranquilo Eu falei Não sei se ela tá sob efeito De um calmante Drogas e tudo mais Fui correndo Só que daí Parece que quando Ela lembra de fato Vem a emoção Do momento Né? Se surpreende Surpresa E E aí respira mais forte A voz embarga Aí Vem o lúdico Achar as palavras Meu coração parou Olha de novo Pro passado Embarga a voz E se emociona Se emociona bastante Você vê que a esclera Tá até mais avermelhada Gente, eu nunca vi Nem se machucar Nada E aí de repente Contra o outro pai Sabe Parece Parece Tem uma tristeza Ali e tal A família não teve tempo De se recuperar do choque No dia seguinte Uma operação policial Acontecia no complexo da Mareta No dia seguinte Ela Participa ali De forma passiva Né? Ou seja Ela estava no meio do trânsito E acontece um arrastão Presta atenção nisso Olha, ela estava indo A caminho do Instituto Médico Legal Para resolver O assassinato Que tinha acontecido Um dia antes E aí Acontece Esse embrólio todo E o que acontece Nesse embrólio todo? Biba E terminou Sendo vítima De um arrastão Ela disse que os celulares Que poderiam ajudar Na investigação Teriam sido fugados A minha habitação Meu celular A minha aliança E o cartão do banco Ele levou É Tem um desdém aqui Eu ficaria entre um micro sorriso Aqui E um desdém Estão vendo isso? E aí volta Faz até um biquinho Cara Essa história É É complicado É complicado No dia seguinte Aquilo que seria Todas as provas Estou levando ali Enfim E rouba justamente Aquilo que poderia Ajudar A solucionar Os fatos Celulares que dela Dele Enfim E aí vem Esse sorrisinho Aí vem Aqui Aí depois Vem aqui Já uma Um beicinho Ai, 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 ai Me incomoda um pouco isso Engoleu seco Assim, me dói muito Porque Porque levou a aliança Aí vem com assunto satélite Tipo assim Ah, levou a aliança Porra Não sei O mais importante É que seriam celulares mesmo Parece uma coisa meio Nossa Uma lembrança Aliança Cara, não A morte Vamos resolver Quem foi Eu quero resolver Poxa Não sei Cara Ai, 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 ai É complicado Me incomoda isso também Pouco tempo depois Aí depois Essa parte aqui também O bandido educado Salve Boa tarde Dá atenção Desgraça Referente a dívida do Wilson Vou derrubar a mãe e a filha Se eu soubesse que você estava no carro Eu tinha matado as duas Mas nós vai atrás de se não pagar Não sei, cara É tipo Oito minutos depois Da atenção Desgraça Referente a dívida do Wilson Quer dizer Mandando pra filha Pra... Sei lá, cara É tudo muito complicado Assim Aumento do fluxo de piscada Vamos ver de novo Um aumento do número de piscadas A única coisa que explica isso Se ela estiver dopada Com um monte de calmante Falando de filha Falando de morte Empave do colosso Pra proteger Pra cuidar Pra educar Pra proteger Pra educar Pra cuidar Tô muito preocupado Com a minha filha Ai, ai Vamos pra frente Aí a repórter diz Nossa Mas o responsável Pela ligação Não foi encontrado ainda Porque o chip Não era dele Pô, só faltava essa, né O cara tem mandado Um chip Que ele cadastrou Com o CPF Endereço Tudo, né Vamos lá Mas o responsável Não foi localizado ainda Foi levantado o chip Conado O chip Você viu Aversão Tal Óbvio, né Que ia ser clonado Eu vivi um conto de fadas Com ele Porque Teve um micronão Ah, vivi um conto de fadas Foi buscar Fez um micronão Fez Mas não dá pra gabaritar Não dá pra bater Dizendo que era um micronão Poderia ser As inúmeras coisas legais Que ela tava pensando Lembrando Linguária silenciosa Não é decorar o livrinho E tentar enfiar No que você tá vendo Vamos lá Foi Aí trava Olha pro passado Perfeito Aí incapacidade Incompreensão Que pode ser uma tristeza De não ter mais Como também pode ter sido Algo tipo Foi perfeito Mas não foi tanto Incapacidade Incompreensão Vergonha Vamos lá Ele deu títulos pra Vila Isabel E aí ele tá falando Da Vila Isabel Deu títulos pra Vila Isabel Depois incapacidade Incompreensão Quadra pra Vila Isabel Quadra idealizada Construída por ele Quase com raiva Dizendo ele fez isso Pela Vila Isabel Depois incapacidade Incompreensão Ela fala no presente Faz tanto tempo Que eu vivo Com Moisés Ele vai ao supermercado Comigo Ele vai à academia Comigo Falando no presente Isso não é uma coisa ruim Isso é uma coisa que parece Que não caiu a ficha ainda É Tá difícil Tá difícil Não dá pra bater o martelo Mas vamos ver se tem mais alguma coisa Tem mais um pedacinho aqui Ela dizendo como é que eles viviam agora Quando ele não estava No mundo do crime Vamos ver Fora o que ele já tinha aplicado Do crime Como ela mesmo disse Nos imóveis E tal E falando de uma maneira Super tranquila Super fluida Aí a repórter Vem com uma das hipóteses Porque falaram Que poderia ser Dívida Briga Sobre justamente Essa parte aí Da contravenção E também poderia ser Um crime passional Ou seja Onde ela Poderia ter arquitetado Por algum motivo Passional Seja ele qual for Traição Ciúmes E blá 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 Vamos ver como é que ela reage com isso Jayene questiona a hipótese De crime passional Eu Aí eu até diminui a velocidade Quando eu falo assim Olha Uma das hipóteses Seria crime passional Ela fala Eu Ela se espanta Ri Debocha da situação Faz um não E já fica triste Bem rapidamente Deixa eu voltar agora aqui Pra velocidade normal Zé falei Olha Fiz até um pouco De asco Asco Pode vir na minha casa Olha o que vocês quiserem Uma linguinha aqui Pra fora Olha Mas não é pra olhar Tudo também não Enfim Se eu puder falar Eu vou falar Apesar do medo Enfim Vamos lá Ai 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 Ricardo Dá pra bater o martelo? Não dá É pouca coisa É pouco material Eu quero que vocês também Coloquem aqui embaixo Quais foram as suas percepções O que me incomodou A narrativa Parece uma trilha de cinema Né Você vê que a pessoa Poxa Os caras estavam lá esperando Há cinco minutos Um local onde naturalmente Ele não passaria Aí ele para Ou seja Quem avisou essas pessoas Como é que elas saberiam Por antecipação Que ele ia parar lá Coincidência? Primeira coincidência? Segunda coincidência? No dia seguinte Onde ela estaria levando A caminho de liberar o corpo Né No Instituto Médico Legal E provavelmente Dali iria para a delegacia Não sei Para fazer ali Os seus depoimentos Levar as provas Levar o que poderia ajudar Os celulares e tudo mais Ela cai Num arrastão Que estava acontecendo ali Nas avenidas Ali do Rio de Janeiro Onde o carro dela é vítima E os malandros ali Roubam tudo Inclusive os celulares E tudo mais E ela fica sem Essa materialidade De como foi Eu não sei Eu acho Eu tenho para mim Eu não tenho certeza disso Mas se você habilitar Um novo chip Você consegue fazer o resgate De muita coisa De WhatsApp Mensagens SMS Eu não sei Se eu não me engano Quando você habilita ali O chip com o número anterior Você habilita em outro celular Você consegue puxar muito backup Mas muito backup De muita coisa Geo tracking E tudo mais Eu não sei o quanto Que consegue Mas não é porque roubou Aquela materialidade E que você não consegue Ter backup De bastante coisa Tudo bem Que às vezes Tem um atraso Tem alguma coisa Que você perde Por conta De quando foi feito O último backup O que foi colocado Na nuvem Não sei se teria Rastreador Se tiver Vai ficar Isso lá Se for um iPhone Por exemplo No iCloud Enfim Você tem algumas possibilidades Mesmo sem o aparelho físico Você resgatar isso Com outro chip Simplesmente habilitando Aquele número Participando ali Poxa Ela estava do lado De tudo que aconteceu E ela Há momentos que parece Que ela está destruída Há momentos que ela parece Que ela está placê Ali Está tudo bem Não sei se ela está Medicada Dopada Com muita coisa ali Para baixar um pouco Com a racionalidade dela Você vê que teve Um, dois picos ali Mas depois Muito calmo Contando Dá aquele ato falho De parecer Que não caiu a ficha Falando o que ele é O que ele faz No verbo No presente E aí depois Vem essa surpresa Tipo Eu? Imagina Tal Foi uma surpresa rápida Genuína Só que daí Vem com aquela linguinha Tipo Não Posso fuçar tudo Tipo Não tenho nada a esconder Dá para bater o martelo Nessa daqui Eu não consigo Bater o martelo Né Tem aí Vários pontos Se eu fosse jogar Em porcentagem Eu Eu colocaria Tipo assim Ricardo Bandeira vermelha Ou passa em branco Eu colocaria 60-40 Eu colocaria 60% 65% De bandeiras vermelhas E 35% Só de Passar em branco O que isso significa? É uma coisa muito legal A linguagem silenciosa Não é para Bater o martelo Mas indicar Tem coisas Que você olha E fala Cara Isso está Batendo 100% De bandeira vermelha 80-20 50-50 E aí Você Porque você está vendo A narrativa O discurso E tudo mais O que é legal Da linguagem silenciosa De novo Não é Mãe de Ná Não é achismo Não é É tipo Vai ter que bater o martelo Em qualquer coisa Que você veja Não é assim Você vai direcionar Justamente Nesse caso Se eu sou os policiais Eu investigaria Muito Mas Bastante coisa Do passado Não só desse dia Mas dos últimos dias E tudo mais Para ver se realmente Casa Se as coisas Não tem algum fio solto Alguma coisa Dizem até uma máxima Não existe crime perfeito Existe crime mal investigado Então eu colocaria Mais investigação E não aceitaria As coincidências Mesmo que sejam Eu não iria por essas hipóteses Eu realmente Eu afundaria aí Mais horas aí Mais dias Nesse caso Antes de fechar O inquérito aí Policial Porque Na minha opinião Eu botaria Um 65% De 70% De bandeira vermelha E 30% De tá tranquilo Tá bem congruente Não está tão congruente Assim Isso que é legal Da linguagem silenciosa Se você é Por exemplo Um policial Um investigador Com esse soft skill Ou seja Com essa habilidade Você vai ter mais Condição De de repente Separar o gelo do trigo Tipo Putz Aqui eu tô percebendo Que a coisa tá mais Indo pra naturalidade Então eu vou gastar Mais tempo aqui Onde tem algumas bandeiras vermelhas Onde tem coisas Que não me soam bem Um médico A mesma coisa De repente Na hora da anamnese Ele pode perceber Que ok Esse paciente Tá hiper mega congruente O que ele tá dizendo A linguagem silenciosa Tá confirmando Ok Agora aquele outro Fala Puxa Peraí Eu não tô sentindo Tanta confiança Será que ele realmente entendeu Será que ele tá fazendo Os procedimentos Será que ele tá tomando O mesmo remédio Porque o que tá me dando Aqui o laboratório É diferente do que ele tá me dizendo Será que eu tenho que trocar Mesmo o medicamento Ou eu tenho que convencer Essa criatura A fazer o que foi solicitado Psicanálise Psicologia A psiquiatria Isso auxilia muito Com a linguagem silenciosa Você não vai substituir A expertise De uma investigação De uma anamnese De um processo terapêutico Pela linguagem silenciosa Você vai acoplar Pra ter mais capacidade De discernimento De você enxergar Às vezes Essa materialidade Que eu acabei de mostrar aqui Que às vezes Tá numa maneira Muito sutil Sacaram? Agora Conclusões pra vida Uma vez no crime Dificilmente o crime Sai de você Você pode até sair do crime Mas o crime não sai de você Você deixa muitas portas abertas Você deixa muitas Muitas dívidas Muitas... Às vezes a dívida Nem de dinheiro São dívidas de gratidão Dívidas de execução Eu lembro uma vez Uma cena do Poderoso Chefão Onde um cara reclama Que acha que mexeram Com a filha dele E aí ele não procura a máfia Ele procura Uma outra situação Né? Eu não sei se Se ele vai Com as próprias mãos Resolver E aí acaba Tendo um embrólio nervoso E aí quando o negócio Tá muito sem controle Ele vai buscar O chefão E tudo mais E o chefão Pode ficar tranquilo Então que não vai acontecer Mais nada Eu vou resolver Aí a pessoa que tá lá Fala assim Olha, muito obrigado Poxa, se eu soubesse Que ia ser assim Já teria vindo antes E tal, tal, tal Me desculpa O que eu posso fazer? Ele falou Não, não me agradeça Só que é o seguinte Eu não sei quando Eu não sei se Eu vou precisar Mas se eu precisar Lembre-se Que você me deve um favor Simples assim Então Quando você tá dentro da máfia Quando você tá dentro do crime Dificilmente você sai Por quê? Porque Muitas coisas que você acha Que foi na amizade Foi na camaradagem Não, foi no toma lá da cá Em algum momento Pode demorar anos Eu vou precisar E eu quero que você cumpra Você tem uma dívida comigo E às vezes é uma informação Às vezes é deletar Às vezes é entregar E se você não fizer Você tá lascado Você Você entendeu? O negócio é pesado Que é o que tá aparecendo Pelo passado dele E aí tá muito claro Não foi um crime Latrocínio Não teve roubo Não teve nada Simplesmente foram lá Pra matá-lo Pra executá-lo Por alguma coisa Que aconteceu Num passado longínquo Num passado mais próximo Isso a justiça A polícia Vai descobrir Então a dica é Cara Não entre Não se envolva Não chegue perto De coisas ruins É difícil depois Você sair dessas coisas Porque pode sim O passado querer Cobrar algum tipo de favor Algum tipo de consideração Como eu disse Às vezes não é nem dinheiro São outras coisas Que você vai precisar pagar E às vezes você paga Com a própria vida Lembre-se disso E mais uma vez Lembrando Se você quer aprender La Liguarda Silenciosa Na prática Ao vivo Comigo Dia 3 de dezembro Aqui em São Paulo Entre em NãoMintaPraMim.com.br Barra Evento E saiba mais detalhes Até mais pessoal Tchau 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 Tchau